Fala galera, CJ tá trazendo pra vocês mais um vídeo e agora galera eu tô trazendo pra vocês um servidor com desafios de parkour galera Esse servidor aqui, eu dei uma jogadinha nele aqui, é um servidor simples, mas que é muito foda mesmo Tipo assim, é um servidor galera com vários desafios de parkour, um servidor grande, chega tá dando um pouco de lag aqui no jogo Mas que tá muito fera mesmo, eu achei interessante trazer pra vocês aqui esse servidor maravilhoso Tá aí na descrição, tá o IP do server, bem certinho pra vocês, beleza? O port galera, é a mesma coisa, tá? Então eu não vou tá botando aí port O port você deixa como tá mesmo, a original, e é isso aí, então vamos jogar um aqui galera, só pra vocês terem uma ideia de como é esse servidor Medieval, parece que é o nome das pessoas que fez né, ah não, é o nome do parkour O Anterge, montanhas, eu acho que é montanhas aqui né, floresta Vamos na floresta, o cara acabou de falar aqui, então vamos lá velho Vou na floresta aqui Bom, estamos aqui, e cadê? Olha só velho O parkour na floresta velho, que bacana Aqui começa né, se você quiser voltar é só pra gente tá aqui top, então start Né, do começo do servidor Então vamos tá vindo aqui Aqui já é o parkour tá galera, por enquanto tá fácil Um parkour bem elaborado mesmo Caraca, que servidor é muito épico pra parkour velho Caraca, que desafio incrível esse aqui Opa, vamos ver se a gente consegue passar, mais ou menos aqui, vai, ai, consegui O like, um bocado ele caiu aqui né Caraca velho, o servidor lotou galera Às vezes acontece esse bug aí ó, caraca velho Serve, tá, é, tá muito cheio o serve galera Bom, então esse foi o vídeo de hoje, ele tá aí na descrição, beleza É, tipo assim, tentem jogar mais ou menos pela noite Ou amanhã, de manhã, amanhã de manhã né Pela tarde é meio difícil, porque tem muita gente jogando Tá, então é isso, tá aí na descrição aí pelo server Falou e fui